Oi meus amores, bem vindos de volta! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou facilitar a vida de todo mundo, porque eu vou ensinar a fazer um almoço delicioso em apenas 10 minutinhos. Mas antes de começar, já deixa aquele like para fortalecer o canal, já se inscreve e compartilha com os amigos, tá bom? Então sem mais delongas, bora começar! E vamos começar meus amores preparando o arroz, que é bem simples, eu vou ligar o fogo. Aqui do ladinho, gente, já deixei a água fervendo, tá? Vou acrescentar então, uma colher de sopa de óleo. E três dentes de alho picado. Vamos refogar. Vou acrescentar, gente, duas xícaras de chá de arroz. Vou adicionar, gente, sal a gosto. E cinco xícaras de chá de água fervente. Prontinho, meus amores. Eu vou colocar aqui de ladinho, porque enquanto o nosso arroz é ficando pronto, já vamos preparar o frango. Vou colocar a tampa, mas vou deixar um pouquinho aberta assim. E é só deixar o arroz ficar bem sequinho em fogo médio, tá? Vou pegar a panela de pressão. Duas colheres de sopa de óleo. Meia cebola picada. Dois dentes de alho picado. Vamos refogar. Vamos precisar, gente, de meio frango cortado assim, olha, em tamanhos pequenos. Então vamos adicionar aqui. Vou temperar, gente, com pimenta do reino. Orégano. Coloral. O sal, que é sal a gosto, tá? Todos os temperos, na verdade, são a gosto. Vamos misturar. Vou acrescentar, gente, duas colheres de sopa de extrato de tomate. Vou acrescentar, gente, duas colheres de sopa de extrato de tomate. Vamos misturar novamente. Vamos deixar aqui, gente, refogando por dois minutinhos. Vamos tampar. E você vai deixar pegar a pressão. Quando pegar a pressão, você vai contar dez minutinhos e vai deixar depois a pressão sair sozinha, que o nosso frango já vai estar pronto. Enquanto isso, vamos ver se o arroz já tá seco. Ainda não, falta um pouquinho. Então é isso aí. Daqui a pouquinho a gente já volta e vamos ver como que ficou. E, meus amores, o frango já está pronto. O arroz também. Ó. Já até saiu a pressão. E olha só, gente, que delícia. Perfeito. Então agora vamos misturar os dois. Vamos então, pessoal, colocando assim aos poucos. Como tem bastante caldinho da carne, aí você vai vendo, colocando a quantidade que desejar. Vamos soltando assim. Vamos então, meus amores, passar aqui para uma travessa, para ficar bem bonito para você servir os seus convidados. E receitinha pronta, meus amores. Mas antes de experimentar essa gostosura, quero mandar um beijinho super especial para o senhor Claudio, que fez a nossa receita. Beijo, meu querido. Faça a mesma coisa você também. Faz alguma receitinha aqui do canal, tira uma fotinho com você aparecendo e posta lá no Instagram com a hashtag Tatá Pereira. Ou se preferir, pode me enviar por este mês aparecendo aqui. E, gente, eu vou ficando aqui com essa gostosura. Fazendo vontade para vocês, porque o negócio ficou bom, viu? Nossa, gente, olha isso. Dá para ver, ó? Bem direitinho. Olha isso. Muito bom. Muito bom mesmo. Coisa feia, ficar falando com a boca cheia, né, mozão? Só sei que o negócio ficou bom por demais. Faço na casa de vocês que vai ser sucesso garantido, tá bom? Mega beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau. Eu vou ficando aqui, é claro, com certeza. Quer, mozão? Faça a travessinha. Só a travessinha, né, mozão? Só a travessinha. Só a travessinha.